Após três anos de preparação, o Esquadrão Corsário recebe sua nova aeronave, o Boeing 767, alugado pela Força Aérea Brasileira. Para qualquer unidade aérea, o avião é a alma da unidade. Então, desde que desativamos o 707, nós ficamos sem uma aeronave. Por isso que o pessoal ficou se preparando, ficou treinando para quando recebesse o seu novo avião. E eles hoje, com certeza, estão felizes por estarem cumprindo a sua missão em benefício da Força Aérea, do Ministério da Defesa e do Brasil como um todo. O Boeing 767 significa Mobilidade Estratégica para a Força Aérea Brasileira. Ele transporta 257 passageiros e 38 toneladas de carga. O voo direto, que partiu dos Estados Unidos, durou mais de 12 horas. Antes de pousar na base aérea do Galeão, o 767 foi escoltado por dois caças F-5. O Esquadrão Corsário, por tradição, já cumpria na época da educação 137, missões de ajuda humanitária, missões diplomáticas, missões que transportavam o presidente da república. As missões de transporte aerologístico nós voltaremos a realizar por todos os cinco continentes do nosso planeta. O contrato de aluguel da aeronave tem duração de três anos. As primeiras missões vão ocorrer em apoio aos Jogos Olímpicos Rio 2016. As primeiras missões vão ocorrer em apoio aos Jogos Olímpicos Rio 2016. As primeiras missões vão ocorrer em apoio aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Obrigado.